Fala pessoal, tudo bom? Vou ensinar hoje a vocês a desenhar o Jughead de Riverdale, só que em estilo kawaii. Então, você que já está acompanhando essa semana já sabe, vamos fazer um círculo aqui para a cabeça. Aqui embaixo uma linha e aqui dentro vai ficar o corpinho dele. Bom, então a gente escolhe onde vai ficar agora os braços e as perninhas com esse formato bem simples, bem básico aqui. Onde depois a gente põe ali as roupas para ficar parecido com o Jughead. Vamos colocar assim uma mãozinha na cintura e o outro bracinho vamos fazer assim do ladinho do corpo. Esse aqui é o Jughead. Ele com o seu sempre ali gorro, negócio na cabeça, essa franjinha aí meio de lado, usa bastante roupa xadrez e também couro. Roupa jeans também. É mais ou menos com essa roupa aqui que a gente vai tentar fazer. Então vamos lá, vamos transformar esse desenhinho aqui no Jughead. A gente já pode fazer aqui uma curvinha, uma do outro lado também para ser ali a parte da blusa. Ó, tem uma espécie de gola aqui. Vou puxar assim e a outra gola aqui também desse jeito. Aí. Segue a blusa aqui para o ladinho. Um círculo aqui para o cinto. Ah, vamos cinturão. Vamos fazer um... A blusa. Como se eu tivesse com a blusa amarrada aqui na cintura. Tá bom? Um cinto. E puxa aqui. Mais ou menos como se fosse um cinto. Só que a blusa amarrada ali na cintura, ó. Aparecendo aqui dos lados. Aí sim. Separando ali também a parte da calça para a parte da camiseta aqui em cima. E aqui na camiseta a gente coloca um S. Aí. E pode ser lá das serpentes. Com os detalhes. Separar aqui a calça do sapato. Uma barrinha. É calça meio rasgada. Aí. Dá uma ajeitadinha aqui no sapato. Fazer aqui a manga. Podemos ainda não fazer uns detalhes agora. Que é um detalhe aqui na lateral. Dar uma ajeitadinha. Uns risquinhos assim na blusa. Vai ficar mais parecido. Uma orelha. Outra orelha. Agora eu invés a cabeça. Vamos fazer uma curva já aqui. Daquele gorrinho que ele usa. A franja ali. O cabelinho dele. Ó. Essa parte de cima assim ó. Sobe ó. Usei uma curva assim mais grossa. E aqui tem o sobe e desce. 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 Quatro. E lá em cima a outra parte do gorro. Aí. Vamos para os olhos. Com dois círculos bem grandes. Fisquinho na parte de baixo. Dois círculos dentro. Sobrancelha. E a outra sobrancelha. Aí. A boquinha. Tá aí o nosso. Querido. Jughead. Jughead Jones. Depois de tudo desenhado. Nós podemos contornar. Então vamos lá. Se o seu desenho ficou ali uma parte meio tortinha. Uma parte um pouquinho maior que a outra. É nessa hora do contorno que a gente. Deixa tudo meio padrão. Tudo meio igualzinho. Tornar aqui o cabelo. E vamos contornando tudo. Aí. Aqui o rostinho. Os olhos. Você que é fã de Riverdale. Deixa aí nos comentários. Se você está gostando. Se está bom. Se não está. O que vocês estão achando. Dessa semana aqui. Dos personagens de Riverdale. E deixe também. Se você quer que eu faça. Algum outro personagem que não tenha. Que amanhã tenha a Verônica. Então além da Beth. Da Verônica. Do Art. Do Jughead. Da Cheryl. Algum outro personagem que você quer. Que eu desenhe aqui. Se tiver bastante pedido. E o pessoal gostar. Eu faço em breve aí. Os outros personagens também. O xerife. Eu acho que ficaria bem legal. As gatinhas. Tem uns personagens bem legais. Lá na série. Contornando aqui a calça agora. Aí o S. Os detalhes. Tá aí o nosso Jughead. A gente pode ver alguns detalhes. Olha só. Ele está com uma roupa xadrez. Ele sempre usa xadrez. Então vamos transformar essa camisa. Que está amarrada aqui. Em xadrez. Fazendo assim. Listrinhas de um lado. Listrinhas do outro. Até ficar com esse formato de xadrez. Se você preferir deixar de uma cor só. Pode também. Mas eu vou fazer aqui xadrez. São os detalhes aqui também. No gorro. Que é meio de lã né. Então tem umas linhas assim. Parecendo. Aí agora sim. Agora a gente pode apagar. Então vamos lá. Com calma. Com cuidado. A gente vai apagando. Vamos limpar bem. Para por último. A gente colorir. E ir finalizando aqui o nosso desenho. Pintar a pele dele de salmão. Ele é clarinho também. Ele é bem branquinho. Então vamos usar essa cor aqui. Que é a cor comum. Que a maioria das pessoas usam nos desenhos. Minha linha de salmão. O resto. Aí as mãozinhas. E o rosto. O resto todo. A gente vai fazer o possível. Aqui para pintar. Com as canetinhas. Que já estão separadas. Aqui em cima. Olha só. Olha só. Esqueci. tem um cabelo do outro lado também o cara tinha ele aqui lá vamos ver por onde a gente começa olha que tem a pele não tem aqui o marrom não é bem marrom tomei o vinho né no desenho ali na foto ele tá com uma camiseta dessa cor mais ou menos então vamos pintar essa camiseta aqui com esse tom meio de vinho assim aí ficar um pouco parecido com a foto não precisa ficar igual a gente aqui só um exemplo a jaqueta dele vou fazer com esse tom de azul escuro como se fosse um jeans daqueles jeans antigos como se a camiseta fosse essa blusa fosse do pai dele e tivesse usado com mais um mais claro eu vou fazer os detalhes aqui nessa blusa que está amarrado esse xadrez lembro sempre que apenas uma sugestão tá não precisa usar as mesmas cores que eu não de vermelho vou intercalar com esse azul clarinho fazer meio azul vermelho de preto vamos pintar aqui o sapato como se fosse um coturno um sapato de couro e aí eu vou pintar essa outra calça que essa outra calça calça dele né Porque já tem muito azul Já tem azul nas duas blusas Então melhor a gente mudar um pouco de cor E ir aqui pro marrom Aí De azul claro Que é um detalhe da blusa ali que tinha esquecido De lápis Aqui o buraco da calça também Pra aparecer ali o joelho dele É meio branca essa parte aqui da blusa O amarelinho Vou fazer de cinza só pra dar uma envelhecida Uma sujadinha aqui no branco Tá? Vou dar uma ajeitadinha aqui Vamos lá pra parte da cabeça agora De cinza claro Tem dois tons de cinza, vou usar o mais claro Pra fazer o gorro, tá? Se eu quiser mais escuro, eu passo uma segunda vez Fica um pouquinho mais escuro Então o gorro dele é cinza Olha só como passando uma segunda vez Já fica um pouquinho mais escuro Bem legal Gostei desse gorrinho aqui Já vai se aproximando aqui do fim Falta o cabelo E os olhos A sobrancelha também Vamos ver o cabelo aqui de preto Aí Pra não grudar o preto da sobrancelha Com o preto do cabelo Vou fazer a sobrancelha aqui de marrom Pra ficar um pouquinho diferente Aí E por último agora Pra gente finalizar Vamos pintar Os olhinhos Opa Bati aqui sem querer na câmera Desculpa, peraí Essa parte de baixo aqui do olho Vou pintar de verde Aproveitando Não esquece de curtir Assim como esse detalhe aqui da blusa Também vou usar o mesmo verde E agora sim Por último O preto dos olhos Que dá um Tchã Todo especial pro desenho Vou fazer um detalhe aqui na sobrancelha Pra não ficar tão discrepante E o olho de preto Um grande abraço pra cada um Amanhã o último vídeo aí De Riverdale da semana Espero que todo mundo tenha gostado Não esqueçam de curtir Compartilhe à vontade E um grande abraço a todos Valeu Mais uma vez Tchau 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 Tchau